Fala aí povo, tudo bem com vocês? Hoje vou tratar um tema que é extremamente importante para as provas, principalmente a prova do Enem, gravitação universal. Vou direto já no assunto, não vou trazer os conceitos iniciais, históricos, porque por mais que eles sejam importantes para a nossa finalidade, nós podemos deixar de lado. Vou tratar de gravitação universal da parte teórica. Dúvidas? Deixem aqui nos comentários para que eu possa saná-las em um próximo vídeo. Quando a gente fala de gravitação universal, algumas coisas devem ser definidas logo de início. Gravitação universal nós temos, são três leis, e essas leis são as leis de Kepler. A primeira é fácil e muito simples. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. O que significa essa lei? A primeira lei de Kepler trata basicamente da lei das órbitas e o que ela significa, qual é o conceito que está por trás dessa lei. É simples e direto. Olha só, ela descreve que os planetas, eles realizam um movimento elíptico ao redor do Sol. E o Sol está em um dos focos. Se você não sabe o que é movimento elíptico, não entende o que é uma elíptica, coloque nos comentários que nós podemos trazer uma aula de matemática. É um tema de geometria e pode aparecer na sua prova do Enem. E aí nós conseguimos entender como que a matemática física andam juntos. Então essa é a primeira lei de Kepler. Conforme você está vendo, é a lei das órbitas. E ela diz que os planetas descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol e o Sol está em um dos focos. Vamos para a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler tem uma relação com a primeira lei, que fala que os planetas descrevem movimentos elípticos ao redor do Sol e que o Sol está no foco dessa elipse. O que a segunda lei vai tratar são as áreas. Nós estamos interessados em o tempo de movimento ao redor do Sol. E aí nós podemos definir dois movimentos. Nós temos essa área relacionada a esse primeiro movimento, em que nós temos um intervalo de tempo ΔT1. E depois nós temos uma outra área que está próxima do Sol, que também percorre o tempo ΔT2. E aí, para esses caras, nós podemos definir a equação como a área é uma constante que depende do planeta, vezes essa variação de tempo. O que Kepler quer me dizer? O que ele apresenta nessa lei? Ele diz que a área 1 é igual à área 2. Essa é uma definição bem representada por essa lei. E tem uma relação com a primeira lei. Todavia, se A1 é igual a A2, e nós sabemos que esse K tem uma relação com o planeta, nós podemos definir algumas grandezas. Para que esse valor aqui seja igual, logo, nós temos que o ΔT1 vai ser igual ao ΔT2. Abrindo um parênteses nessa explicação e explorando um pouco mais a física. Se voltarmos lá no passado, na cinemática, nós temos uma equação chamada V igual a ΔS sobre ΔT. O objetivo é escrever essa equação com a mesma característica dessa equação aqui em cima. Eu não estou dizendo que é a mesma equação, eu só estou trazendo a vocês o conceito e fazendo um link com o passado, para que você possa entender que a física anda dessa maneira e assim você possa acertar as questões na prova. Vamos lá. V igual a ΔS, ΔT. Para deixá-la parecida com isso aqui, eu faço a seguinte operação. Eu faço que ΔS é igual a V, ΔT. Olha que a minha equação está bem parecida. A área aqui está falando de uma grandeza em termos de comprimento, né? No caso, a área vai ser metro quadrado, quilômetro quadrado. E aqui, nosso ΔS também tem uma relação de comprimento, metro, centímetro e por aí vai. Mas nós temos aqui o ΔT, que é conhecido aqui, conhecido aqui. E também nós temos o V. Olha que interessante. Esse V tem uma relação direta com aquela K. Essa K é uma característica do planeta e também é uma característica que está relacionada à velocidade do planeta. Para essa definição, nós chamamos esse K como uma constante. constante, constante, que tem uma relação com a velocidade. Portanto, na física, nós definimos essa constante como velocidade areolar. O K tem uma relação de velocidade. Viu como é que as coisas estão se conectando? Está ficando cada vez mais fácil. E para poder fechar esse conceito da segunda lei de Kepler, eu quero trazer dois pontos muito importantes. Qual é a grande sacada que o Kepler teve? O que é importante a gente ter em mente, gravar e entender? É que quando está aqui, a velocidade desse planeta é menor do que a velocidade quando está aqui. Isso faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Quando o planeta está nessa posição, ele vai passar de forma mais devagar. Porque os raios solares descrevem uma trajetória com um raio muito maior do que quando está próximo do Sol. Quando está próximo do Sol, esse planeta precisa passar mais rápido pelo Sol. Ele vai ter um período de aquecimento muito maior. Observe que esse movimento faz todo sentido. A física está fazendo todo sentido aqui nesses conceitos. E nós precisamos entender esses conceitos. Entender que a área descrita aqui vai ser igual à área descrita aqui. Para que essa relação de área permaneça, o tempo aqui vai ser igual. E aí o que nós temos de que muda é que o K de 1 é diferente do que o K de 2. Esse K que é chamado de velocidade areolar. Essa foi a nossa aula. Quis trazer para vocês os conceitos das leis de Kepler. Primeira e segunda lei. Próxima aula nós vamos gravar a terceira lei de Kepler. E vamos também para os exercícios. Dúvidas? Não entendeu nada? Coloque nos comentários. Se gostou, curte, comente e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Aguardo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.